Música Um minuto A espera dele fugiu, eu peguei outra Aí peguei outro minuto Música 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 Tudo é para cuidar Aí o de berba deu para o mundo Música 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 Dois minutinhos A gente tirar aqui E colocar só os palugapis que está cantando Música Como ozinho do rapaz está cantando bem Música Do meu e do rapaz aqui Música E aí doido E aí Cadê o teu, está cantando? Vai ter que tirar Espera aí Música Falta dois minutos só Música 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 Não tem isso não irmão Quatro dedos Aí está padrão Tá padrão Música Música A gente só vai ficar três aí Quatro bolos Música 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 Olha a galera aí Patrocínio aí Patrocínio meio corte Virou onda Fruta, suco O bicho é Madeira Maricinho Música Ó Vem lá Vem lá Não é a danalha Vem lá Vem lá Mas ele não toma bem no tapa Nem a pau Só no bebê 15 minutos pro pai Vai cantando Vai tirar agora Toma aí Segura aí Filma . 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 O do meio é, a gente vai contar 10 minutos, tá ligado? Feito 15 minutos, a gente vai contar 15 minutos, eles cantando de boa, depois mais 15 pra gente contar. A gente quem tá aí machucando ganha. Beleza? Aqui. Pronto. Com o mundo de cá, com o mundo de cá. Tá em casa ainda. Tá em casa ainda. Tá em casa ainda. Tá em casa ainda, né? Deixa eu fazer a cotagem, né, mano? Olha, o final aí é 15 minutos livre, aí depois de 15 minutos que eu já tô marcando aqui... Vai mais 15 minutos, quem der mais canto ganha. Beleza? Já tá contando aí os minutos? Ah, mano. Já tô com o melhor aqui. Parabéns! Sobou o 3, viu? De novo. Nesse setor, tá com o melhor aí. Arran, vai lá. Arran! Arran, ele tá com o melhor. Arran, ele tá com o melhor. Chica! Tão sua torta. Ele tá com o melhor. Você vai dar um especial da rua, tá com o melhor. Olha! A gente tá com o melhor. O chico. Não, vai dar uma cara. Então ele estava dizendo que quando ele chegou, ele já botou aí, errou a minha linha. E aí, mei, pressão ou não? E aí, mei, canta casado, mei, agora? E aí, mei, abençoado de Jesus. Canta ou não? Tira onda, tira onda. E aí, meu, o de rico tira onda. Tem que a verdade é a verdade. E aí, aí é a hora da verdade, fio. Onde o filho chora, a mãe não vê. Paredão da morte aí. Aí, ó, tem aí? É, pô. Paredão da morte aí, rapaziada. Pra todo mundo entender, viu? O negócio ficou pegado hoje, viu? O que que é, vei? O do rapaz tava cantando, mas afastou. Ei, ei, ei. Ei, ei. Bungu. 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 Terminal de cantar aí, fazer a oração. Bungu. 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 Ficada, esse aí. Cagarela, lá do meio, aí, ó. Como é o nome dele? Zidane. O tal do Zidane é quieto, meu, velho. Não passarinho brigador, não, viu? Passarinho trancelinho ali. Dom, daqui a pouco tem o lancho, da comunidade, aí. Patrocínio, meio corte. Bom, vê? Isso. Ficada também, ó. Esse cagarela aí, bem. Desce. 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 Esse daí virou pra cara do comum, pô. Ele vira pra qualquer um, meu amigo. Do jeito que ele tá, ele vira pra qualquer um, hein. Não, já trocando. Trapa, já trocando. Cadê o meu capa? Tu tá falando? Beleza. Vamos dar uma paradinha aqui. Daqui a pouco a gente começa de novo. A disputa tá boa, hein. Tá desse jeito aí, vô. Jack é Jack ou Jack é Pablo no guitarra? A máquina tá aí, vô. A máquina tá aí, vô. Passou meia hora. Tá quase, vô. Por que não? Isso aqui, ó. Parou. O tempo parou, mano? Ou tá cantando? Tá cantando. O dele tá... Tá cantando. É o dele, hein. É o dele, hein. É o dele, hein. É o dele, hein. Tá filé, hein. Tá cantando, né. É o dele. O dele. É o dele. Tá cantando. Tá cantando, ó. É o dele. É o dele. Pode ser. Aí, a rola é, casou. Show. Meu Deus. Tem uma bomba aí. Não, não. 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 Então, pessoal. A gente vai pra contagem agora, vô. pra contagem pra ver quem finalizou tá bonito aqui aí é foda olha pessoal alguém de vocês aí quer contar quer fazer a contagem aí alguém de algum passarinho tá pra contagem pessoal vamos ver se o meu vai finalizar o minaldo tá ali o baderninho é bom tá bom aqui contagem final ele só tá contando aí, ó, marcando o meu é do meio vamos lá o trelo aí bora todinho bora todinho, bora todinho pelo espendão mesmo bora todinho, bora bora todinho, bora bora todinho bora todinho bora todinho bora todinho, bora todinho bora todinho bora todinho bora, bora todinho bora, bora todinho bora, garoto agora a gente vai pra contagem bora, negão chega aí pra contagem bora, negão chega aí pra contagem agora tá contando aí, ó tá ali, tá fiado bora todinho bora todinho bora todinho bora todinho aí ó, pressão pressão hã? bora todinho bora todinho bora todinho bora todinho bora todinho pressão bora todinho bora todinho bora todinho bora todinho deu conto de Léo 75 foi? aí Léo, 75 e aí? o Agapim é o louco é o doido é o povo do Caiara show de bola representou, negão representou tá contando ainda 58 58 pode tirar, mano foi 58 58 deu show de bola 58 aí Léo ganhasse, mano show de bola ele deu 50, velho 58, 75 de Léo a Isabel tá aqui, ó chega pra cuidar o homem é ele representou, viu representou, viu show de bola na tacada, viu calma aí, calma aí calma aí é isso aí, pessoal o passarinho do rapaz finalizou deu 75 cantos o meu deu 58 pega pra cuidar é isso aí, irmão a gente vai ficar no buraquinho show de bola não há discussão não há confusão, senhor mas que, ó Pai o senhor venha abençoar cada um, senhor abençoar também, ó Pai o nosso irmão mesmo, senhor com esse café da manhã qual ele fez, senhor para cada um de nós, senhor para essa brincadeira, ó Pai a qual, senhor creio, ó Pai que o senhor está no nosso meio, ó Pai dando livramento nos livrando de confusão é assim que nós pedimos nesta manhã, senhor que o senhor abençoe cada um nesta manhã e dê livramento a cada um em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Tô de bola o importante é isso, pessoal valeu, valeu